A União Africana e a Comissão Nacional de Angola para a Unesco prestaram na última quinta-feira, 23 de setembro de 2021, em Luanda, homenagem com menção honrosa a várias instituições angolanas, bem como personalidades pelo contributo na proteção e preservação dos mangais. A Unesco, enquanto Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, assuma a preservação ambiental e a biodiversidade como um tópico de grande importância na implementação da cultura de paz entre os homens, a presente cerimónia de entrega de menções honrosas e certificados de reconhecimento marca um momento ímpar para relembrar a cada um dos presentes neste ato o impacto da evolução da humidade, da humanidade na preservação dos ecossistemas do planeta Terra. Pela total energia recebeu a menção honrosa Georgina Shekikela, que mostrou total satisfação pela distinção. Representa uma grande honra da nossa parte termos sido homenageados pela Unesco, não só a Unesco, mas também o nosso Ministério da Educação e a doutora Saco especialmente, que tem sido uma grande impulsionadora desse tipo de iniciativas a nível de África. A Total Energies, através do programa Action, onde reitera sempre um grande compromisso em apoiar esse tipo de organizações que têm protegido o nosso ambiente. Pinda Queto, diretor provincial do ambiente da província do Zaire, representou o governador daquela província, Pedro Maquita Júlia, e reiterou a continuidade da preservação do ecossistema. Muito satisfeitos por ver o esforço que a excelência seu governador tem estado a empreender em torno da proteção dos mangais reconhecido. A província do Zaire é pioneira daquilo que são as províncias fora de Luanda, neste quesito, no que é os mangais de respeito. Portanto, estamos a levar um vasto programa de conservação desse ecossistema a nível da nossa província. Já temos a Otiva como parceiro, temos agora a TV Belas como parceiro, vai ser uma satisfação. Vamos receber com todo o prazer, vamos trabalhar, vamos criar programas, contamos com o vosso apoio permanente na divulgação deste projeto a nível da nossa província. Portanto, a província do Zaire está de mãos abertas para acolher a TV Belas neste programa. A atividade que decorreu no Magistério Primário Muto Iaquevela contou com a presença da governadora da província de Luanda, Ana Paula Xantre de Carvalho. Este ano, as atividades adesivas à celebração da Semana Africana do Dia Mundial para a Conservação dos Ecosistemas de Mangais foi instituído com a cerimônia de entrega e proteção nervosa no âmbito da conservação dos ecossistemas de Mangais. A avaliação é boa, hoje vimos as pessoas, as instituições, algumas personalidades a serem honradas com a menção honrosa. Então, penso que é um combustível, não é? Serve de inspiração para continuarmos. Então, vamos fazer o reto da comissária, que é apelar que mais atores juntem-se à proteção da biodiversidade no geral e dos mangás em particular. Foram igualmente homenageados instituições e personalidades como a Polícia Nacional de Angola, Forças Armadas Angolanas, Televisão Pública de Angola, Sonangol, Otiva, Pedro Maquita Júlia, Angelino Kisonde, José Alves Fernandes, Jornal de Angola, Rádio Mais, Laurinda Pascoal, Novo Jornal, Fernanda René, RTP África, Felipe Dalla, Carla Pena, Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Há oito anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa.